Fala galera, aqui é o Scusa do W7M e hoje vou estar trazendo umas dicas para vocês aqui no mapa do Inferno de TR. É bem simples, é só você vir aqui quando você tem o domínio da banana já, para aqui nesse interfonezinho, mira no topo da fumaça aqui da chaminé, joga e além disso vou ensinar uma mulotave para vocês na hora da entrada para facilitar o time de vocês a entrar no bomb, né? Você vem, gruda nesse canto, mira nesse escurinho aqui, nessa mancha e aperta o jumpthrow. Ela vai voar e vai queimar esse cantinho aqui que é muito favorável para quem joga de alp, né? Então tem bastante alp que joga nessa posição, então é muito bom usar essa mulotave para tirar alp de lá. Então é isso galera, obrigado a todo mundo que assistiu aí, espero que tenham gostado e que seja bem útil para vocês isso daí. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho